Fala pessoal do meu canal, e aí como vocês estão, gente? Mais um vídeo, espero que vocês estejam curtindo, que esteja deixando o like e se você não se inscreveu, o que você está esperando? Dá para você se inscrever? Eu não gosto de ficar pedindo porque não custa nada você ir lá e se inscrever e ativar o sininho, né gente? Porque você pode me acompanhar, eu posso estar conversando com você, a gente pode estar trocando informações, né? O cabelo, pele, sempre tem produtos novos, está sempre lançamento, então sempre tem bastante assunto, né? E hoje minha dica que eu vim trazer é esse aqui, gente. Opa! O Dove, tinha muito tempo que eu não usava o Dove, tá? Esse aqui é a nutrição, óleo micelar, tá bom? Tudo que tem óleo, que tem manteiga, eu gosto bastante. Por meu cabelo ser seco, ser um cabelo, apesar de fino ser um cabelo seco, porque eu faço muita escova, né? Às vezes eu passo prancha, bebeliz, porque eu gosto de manter meu cabelo mais para liso, apesar dele ser cacheado. Então o que acontece? Ele acaba ficando um pouco mais seco, um pouco mais desvitalizado, porque acaba perdendo a água, né? Perdendo os nutrientes dele com esse processo de escovação, né? Mesmo que você não faça química, só escova e a prancha, ela também prejudica bastante os cabelos, né? Porque o cabelo não é feito para aguentar essa temperatura toda que a gente passa. E olha que eu estou sempre maneirando com a prancha. Geralmente quando eu passo é 180, 190 graus. Eu não coloco ela nunca muito alto. Só quando ela é progressiva ou para fazer botox, né? Esses processos químicos assim. Porque nem para cauterização não precisa. A cauterização, eu quando faço, eu faço a 190. Então aí, né gente? Porque eu gosto, porque eu gosto tanto das coisas com óleo. Porque ela deixa meu cabelo sem frizz e geralmente com volume bem controlado. Então eu acho bem bacana. Ele fica cheio, mas não fica aquele cabelo assim alvoraçado, sabe? Que não pode nem ventar, que fica enorme. Então ele mantém um volume legal, tá? Deixa eu falar primeiro sobre o shampoo, né? Ah, ele diz que é para cabelo extremamente frágil e seco. Meu! Deixa eu só tirar aqui. Tive uma mensagem. Então, cabelo extremamente fraco e seco. Nutra o cabelo desde a primeira lavagem, tá? Então vocês veem que eu já usei assim uma quantidade legal dele. Eu ando até lavando mais o cabelo para poder estar mostrando, usando os produtos, né? Porque senão eu fico com vários produtos e não dou tempo de usar se eu for lavar uma ou duas vezes por semana só. Então eu tenho que lavar três para poder estar intercalando um produto com o outro, tá? Ele diz aqui que é inspirado no poder nutritivo dos óleos e na suavidade da água micelar, né? Eu já fiz resenha de outro produto que vinha com a proposta da água micelar também. Então você vê que já tem bastante coisa com esse negócio de água micelar, né? Tem água termal também, para pele. Então eles estão ouvindo muito nessa coisa da água, né? E aqui diz que ele tem nutrição óleo micelar com óleo micelar, tá? Ele limpa suavemente, nutre para proteger e fortalecer a fibra, tá? Então o que que eu achei, tá? Ele é um shampoo que ele é amarelinho, tá? Mas o shampoo tanto amarelinho como transparente, ele entra nessa vibe de shampoo de limpeza mais pesada, mais eficaz, né? Então ele é um produto com mais atuação na limpeza do que na hidratação, né? De deixar o cabelo mais sedoso. Mas o que eu tenho visto, o que eu tenho percebido nessas linhas com a água micelar, é que apesar de ter uma boa limpeza, se você sentir que a raiz está purificada, que sua raiz está limpa, que as pontas não ficam ressecadas, o cabelo fica, sabe? Fica balanceado. Parece que realmente eles acertaram no pH. Ele consegue manter a raiz limpa e as pontas intactas, sem ficar aquela ponta espigada. Porque a maioria dos shampoos que eu experimento transparentes, acontece isso com o meu cabelo. A raiz fica legal, fica bem limpa, eu sinto refrescância, mas sinto as pontas totalmente, assim, sabe? Esguiçada. Fica bem rebelde. Então é uma coisa que eu não gosto, porque eu vim passar prancha para poder acertar as pontas. Então causa um desgaste muito grande ao fio, tá? Então com esse produto aqui, eu não senti. Vocês veem que eu já usei bastante dele, né? Gostei muito. Nossa, eu tô modificando minha maneira de pensar, que eu sempre falei que eu não sou fã de shampoo transparente. Mas esses de água micelar têm me surpreendido muito, muito. Então, bem diferente. Ó, o cheirinho, ele é muito gostoso. Parece perfume, assim... Parece perfume mesmo, né? Todos têm um perfume, né? Mas esse aqui parece algum perfume, assim, que eu já vi com alguém, sabe? Muito gostoso. Eu acho que as coisas, assim, da Dove, eles têm uma qualidade bem legal. Apesar de muita gente procurar produtos mais profissionais, eu acho, na minha opinião, sinceramente, que se você não tem como gastar muito e vai investir num produto assim, gente, o Dove é uma escolha muito boa. Vale a pena você testar. E vou falar sobre o condicionador, tá? O condicionador tem uma textura bem grossinha, bem densa. Achei bem bacana, tá? O cheirinho é o mesmo ali, né? Sempre desmantei, né? Podia fazer um diferente. Seria uma ideia interessante, né? Acho que eu nunca vi. Tá? Ele promete que nutri desde a primeira lavagem também. E o que eu gostei dele é que ele dá um efeito bem de desmaio, sabe? Que ele cabelo fica bem caidinho, legal da nutrição, do que eu gosto. Tá? Ele tem uma textura boa. Você realmente sente que ele adere bem aos fios. E apesar de ser nutrição, né? De ele prometer vir com a nutrição, eu não senti um cabelo pesado, um cabelo assim, oleoso, que você acaba de lavar e fala assim, ih, ficou... sabe que fica embaçado, né? Não fica aquele cabelo com tanta vida. Mas não, ele acertaram mesmo na medida da questão do óleo dele, né? Na medida. Claro que eu acredito que pra quem tem cabelo muito oleoso, não vai ser legal, né? Mas pra você que tá com o cabelo ressecado, seco, talvez um cabelo até normal, assim, né? Que às vezes fica ressecado dependendo da situação, né? Às vezes é uma piscina, às vezes você fez uma coloração, então ele dá aquele ressecamento. Ele vai atender muito bem. E pra quem faz o cronograma, vale a pena tá incluindo eles. Imagina a máscara que eu não testei, hein? Tá incluindo esses produtos aqui na nutrição, ó. Bem bacana. Gostei muito do Dove. Novamente, é esse shampoo e condicionador de kit. Então, o shampoo com 400ml e o condicionador com 200ml. Diferente do Pantene, o condicionador tem um pouquinho mais do que o do Pantene. O do Pantene, acho que ele tava, né, com 175ml. Então, esse aqui veio com 200ml, né? É um pouco mais. Já gosto também, né? Então, a faixa de preço é 17 reais. E eu achei bacana. Tem no lojas americanas. Acredito que em supermercados maiores tenha também, né? Mas eu geralmente não vou em supermercado muito grande. Às vezes que eu vou no Walmart, mas geralmente eu vou no mercadinho perto de casa. E quando eu saio pra comprar esses produtos, assim, ou eu vou em farmácia ou vou na lojas americanas. Eu gosto das lojas americanas, porque elas sempre tem uma promoçãozinha bacana. Então, o rendimento é bom, tá? O shampoo, eu usei bastante, apesar de ele ser diferente. Então, acredito que você vai gostar também. E o condicionador, uma textura legal. Que apesar de ser pequenininha, 200ml, vai ter um rendimento bem bacana, gente. Então, é isso aí. Acabei falando, estendendo o vídeo. Mas é porque eu precisava passar esses detalhes pra vocês. Então, espero que vocês tenham gostado. Se você chegou até aqui o final, te agradeço. Muito obrigada por ter me aturado falando. Então, é isso aí, ó. Um beijo e a gente se vê no próximo vídeo. E aí Obrigado.